Olá, está começando agora mais um programa Uniso Comunidade. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o primeiro encontro Interação Mulher, Empreendedorismo, Comportamento e Cultura. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo o professor Argemiro Rodrigues de Souza, idealizador e coordenador do projeto, e também a professora Mariana Domitila, que é palestrante e faz parte da coordenação. Vamos conversar com a professora Mariana Domitila, que esteve conosco já outras vezes, falando de outros assuntos pertinentes e interessantes. Mariana, vamos falar a respeito da sua graduação, da sua titulação, e por que surgiu esse projeto. Você é jornalista, né? Foi nossa aluna aqui. Pois é, eu sou ex-aluna da universidade, o que é muito bacana, muito gratificante. A minha primeira formação, vamos dizer assim, técnica, eu sou técnica em modo e estilismo, depois fiz publicidade e propaganda, graduação, e depois comunicação social, com ênfase em jornalismo aqui na Uniso, e justamente por essa vontade em aprimorar esse lado da comunicação, da escrita, da argumentação. Sempre foi uma paixão muito grande para mim. Posterior, especializações na área de marketing pessoal, na parte de liderança, atividades lúdicas. E eu já trabalhava como consultora de imagem pessoal há algum tempo, já lecionava também, que sempre foi uma grande paixão. Eu comecei a lecionar na área de moda, mesmo em técnicos de moda, quando já estava, na primeira faculdade de publicidade. E descobri que as consultorias de imagem pessoal e estilo que eu fazia, elas, na verdade, eram uma maneira de coaching, né? Coaching de imagem, coaching de estilo. E descobrindo isso, eu fui me aperfeiçoar, me profissionalizar na área de coaching, no processo coaching, tanto coaching life, coaching executivo. E descobri também a PNL, a programação neurolinguística, e por base, não só dos conhecimentos técnicos, vamos dizer assim, mas também por experiências na vida pessoal. As coisas, elas foram se linkando e o aprimoramento foi virando paixão, né? E hoje eu posso dizer que eu me vejo e me sinto como não só uma professora, que sou altamente realizada nesse sentido, mas também estudante e treinadora na área de coaching e programação neurolinguística, que também é muito bacana quando você consegue trazer esses conhecimentos desses processos para a sala de aula também e nos projetos acadêmicos. Você também tem o título de mestre hoje, né? Sim, sou mestrada em comunicação e cultura também aqui na universidade. E agora estou aí, né, caminhando para o doutorado. Comecei com ciências da informação na USP uma época e não era bem a minha... não me dei muito bem na questão da área, do projeto. Falei, não, meu negócio mesmo é educação. E aí a universidade aqui, a Unis, oferecendo doutorado de educação, estou aí, né, galgando isso, estou como aluna especial aqui no doutorado de educação, estou adorando. E aí, né, na expectativa de me tornar aluna regular. Muito bem. Professor Argemiro Rodrigues de Souza também sempre está conosco, é um professor que sempre colabora, sempre tem projetos e trabalhos muito interessantes na universidade. Da mesma forma, professor Argemiro, seria que o senhor falasse um pouco da sua graduação, da sua titulação e do tempo que já tem na universidade. Que bom. Eu estou na universidade há 11 anos, né, eu sou formado em administração de empresas, também aqui pela Universidade de Sorocaba, e sou especializado em Logística e Produção, que é a área em que eu tenho atuado fortemente, por ligação na área profissional, e tenho me dedicado à educação nesse período, desses 11 anos que eu estou aqui, e fortaleci essa formação com o mestrado também em Comunicação e Cultura. Desde 2009, eu tenho assumido responsabilidades administrativas aqui também, junto à gestão dos cursos, na coordenação do curso de Logística e Gestão da Produção Industrial. E, recentemente, coordenando também a representação desses cursos tecnológicos com a vocação em gestão e negócios. Então, há proximidade também com a reitoria, para a gente dar conta desses trabalhos que estão sendo realizados dentro dessas áreas. Aí, professora Marina Domitrila, quando é que surge o projeto Interação Mulher, e onde o professor Argemiro entrou nessa? Na verdade, eu entrei nessa. O professor Argemiro, ele foi idealizador, ele já vinha com, e juntamente até com o professor Osmil, também coordenador dos cursos de CSA, dessa área, e eles tinham juntos aí essa vontade de fazer alguma coisa, sentido o Argemiro com essa coisa, não, mas a mulher está hoje no mercado de trabalho, essa iniciativa, como a gente pode agregar isso, a percepção dele, até mesmo com a reitoria, olha, quantas alunas nós temos, quantos estudantes nós temos aqui na universidade, e não só aqui. Então, uma vontade de pesquisar sobre isso, de entender melhor isso, e motivar a fomentar isso, não só de forma interna, mas também externa, para a comunidade. E aí, houve essa vontade, essa idealização, e houve o convite, surgiu o meu nome, eles me convidaram, a princípio foi assim, ah, participar, eu falei, mas como? Com uma palestra, eu falei, ai, que legal, ótimo, aí lógico, né, a gente converta, aí foi a primeira conversa, e se fizer isso, se a gente fizer isso, eu vi, ô Marina, entra como facilitadora nesse processo, justamente porque você é mulher também, e aí eu tive a honra, assim, foi muito grata, sou muito grata por ter me depositado essa confiança, e também colaborar com o projeto nesse sentido, primeiro porque sou mulher, também, né, enquanto mulher, enquanto pessoa, e segundo porque realmente, eu acredito muito nessa necessidade de desmistificar algumas coisas sobre o universo feminino, entender o que é feminismo, entender o que é empoderamento, isso ainda existe, existem muitos preconceitos em relação a isso, e por falta, muitas vezes, de informação, e a importância disso na universidade, enquanto cursos, enquanto profissionalização, o quanto isso sendo desmistificado, desconstruído, né, e trabalhado da maneira realmente adequada, o quanto isso pode contribuir, não só para as nossas alunas, nossas professoras, mas também para os nossos alunos, professores como um todo, e a universidade, principalmente, atender a comunidade, seja homens ou mulheres, na verdade, as pessoas, né, então o quanto é importante esse tema, e o projeto surge disso, né, com essa vontade, vamos dizer assim. E aí, professor Remílio, surge com esse objetivo, com essa vontade, como a Mariana acabou de colocar, quer dizer que não especificamente para os cursos tecnológicos, para os cursos de gestão, a coisa cresceu, tomou um vulto, hoje ele é um projeto da Universidade de Sorocaba, é isso? Essa é a intenção, Fernanda. Essa é a intenção. Inicialmente, nós estamos envolvendo as áreas que nós temos o maior engajamento, né, hoje, a área de CSA, representada pelo coordenador do curso de administração, professor Osmil Sampaio Leite, ele então tem estado conosco nesse patrocínio. Nós nos colocamos como patrocinadores, como facilitadores também, para que possam ser desenvolvidos esses trabalhos. E os cursos tecnológicos, também gestão e negócios, que são cursos que têm uma proximidade muito grande com o mercado e com a realidade de Sorocaba. Então, acompanhando o número de alunas que têm participado desses cursos, a aproximação que o mercado está tendo conosco em relação ao papel das mulheres, nós então resolvemos patrocinar e de alguma forma dar voz a toda essa comunidade de mulheres que vem desenvolvendo um trabalho fantástico, né, um trabalho à frente de empresas, à frente de negócios, à frente de empreendimentos. E a gente quer exatamente possibilitar isso. Agora, a comunidade é constituída de diversas áreas de conhecimento. Então, as áreas que já ouviram e já têm acompanhado essa nossa intenção, então, também têm se aproximado no sentido de somar. E isso tem ganhado um vulto, um corpo, né, que nós estamos vendo aí que logo, logo, será não só patrocinado por alguns cursos e por áreas, mas por toda a instituição. Mariana, me incomoda muito esse tipo de pauta, não só no programa município e comunidade, eu acho que como jornalista também. Por que que a gente continua tendo que discutir o papel da mulher em 2016, século XXI? Por que que a gente não consegue perceber o potencial homem-mulher enquanto ser, enquanto agente, enquanto pessoa, como ser humano? Você ainda nota que é importante, é necessário, continuar insistindo nesse assunto para que desmistifique de uma vez essa separação? Sim, na minha opinião, sim. Eu vejo que faz importante esse movimento, esse engajamento no sentido mesmo de não só informar, porque uma coisa é informar, você transmitir a informação, outra coisa é gerar conhecimento, é absorver e fazer algo com aquilo. Então, na verdade, é gerar o conhecimento em torno desse assunto, porque as pessoas, de fato, até elas têm a informação, mas muitas vezes não colocam em prática, na nossa linguagem, nas nossas ações, muitas vezes, nós mulheres somos muito machistas. E é uma questão, é um processo cultural, histórico, social, político, simplificando, o que que é feminismo, para poder entender por que que eu vejo o que é importante. Quando você fala feminismo ou empoderamento feminino, engajamento no papel da mulher, na sociedade, nos negócios, fica uma coisa assim, ah, então é o contrário de machismo, então as mulheres querem tomar o papel dos homens. Não, as mulheres não querem tomar o papel dos homens, nem os homens devem querer tomar o papel da mulher, cada um tem o seu papel dentro da sociedade como ser humano, como pessoa. Então o feminismo praticamente ele tem por objetivo igualar os papéis enquanto ser humano em relação a direitos e deveres. Enquanto que o femismo seria o contrário, o outro lado do machismo, que seria a mulher querendo, vamos lá, vamos dominar o mundo, não, agora o homem é que lava a louça, a mulher não lava, agora o homem é que fica em casa com as crianças e a mulher vai trabalhar, não, não necessariamente. São os extremos e não é isso. Na verdade, o feminismo, ou vamos chamar de empoderamento feminino e a mulher então nos negócios, empreendedorismo, que é uma perna disso e aí a gente vai colocar como foco nesse projeto também, ele tem mais por preocupação desmistificar isso e mostrar que olha, nós somos todos seres humanos, temos sim os direitos, obrigações, os deveres e temos direito de fazer escolhas, escolha sobre o meu próprio corpo, minha própria maneira de ser e estar, minha vida, meus projetos, obviamente, dentro da cultura em que eu vivo, dentro da sociedade, da questão ética, das relações de civilidade, ok, mas isso todos juntos, independente de gênero, então seria nesse sentido e por que se, na minha opinião, isso se faz necessário e não só na minha opinião, pura e simplesmente assim, mas constatado em pesquisas que nós temos, não só pesquisas industriais, mas também pesquisas acadêmicas, científicas, nesse sentido, né, porque você tem sim hoje um crescimento da mulher, por exemplo, no mercado de trabalho, a mulher empreendedora, mas ainda muitas mulheres que, por exemplo, elas estudam até, a média é isso, de um ano a dois anos a mais do que o homem, ela vai se qualificando, ela estuda mais e muitas vezes ela demora mais para atingir determinados cargos que ainda são vistos como cargos mais masculinos, vamos dizer assim, e que até ganham menos do que os homens, então por que isso ocorre ainda? Ou muitas vezes a mulher, ela se vê cobrada por várias situações, ora mãe, ora filha, ora dona de casa, ora empreendedora, ora funcionária, ora estudante e aí esse empreendedorismo não necessariamente objetivando o negócio ou fora de casa, mas ela empreendedora como um ser humano, assim como os homens que também lidam com várias situações, então seria mais esse sentido e a gente vê na fala de muitas pessoas e não só, a gente pode falar assim uma questão aos mais velhos, as pessoas mais velhas por uma questão de tradição, de alguns preconceitos em relação a alguma coisa, mas também dos próprios jovens, a gente tem a cultura do estrupo, a gente tem aí esses movimentos falando das redes sociais, a gente percebe isso muito nitidamente, esses depoimentos equivocados, né, ah, mas também ela está com essa saia, ah, mas também ela falou desse jeito, ah, mas também ela usa esse tipo de maquiagem, ah, mas ela só conseguiu esse cargo porque isso, isso e isso, ah, mas também, né, sempre é a cultura do, ah, mas também, sempre mais. Agora, professor Regimiro, essa história é da humanidade, através até de uma leitura, o senhor enquanto pastor evangélico, através da história dos próprios livros sagrados, sempre foi assim, a mulher, mas ela teve papéis importantes, papéis de destaque na própria história cristã, e de repente ela é subjugada, ela é submetida, há momentos em que isso é revertido, como é que o senhor avalia essa história até chegarmos a um momento de hoje que, como eu disse, me incomoda esse assunto, me incomoda essa pauta? É, a estrutura masculina, nós fomos concebidos com uma estrutura física, né, diferente da mulher, em que prevalece a força física, né, e isso, muitas vezes, é o que tem imperado, a força física sobre o domínio, dominando, né, é, pensando na concepção, agora, religiosa de criação, né, o que eu creio, o que eu fortaleço, que o homem foi criado, ele foi criado já com a possibilidade ou de estar junto com a mulher, ele não foi criado isolado, ele foi criado homem e mulher, foi formado, né, isso não quer dizer que foi andróide, não, de forma nenhuma, quer dizer que os dois foram feitos para caminhar juntos, cada um com seu papel distinto, o que, o que há na história é uma distorção disso, justamente pela força, né, a força passa, passa a predominar, ou seja, a robustez, e uma sociedade como nossa, oriunda aí de um machismo, né, essa força acaba dominando alguns segmentos e consequentemente subjugando aquele que fisicamente é mais fraco, né, eu uso essa analogia do físico justamente para querer se sobrepor também sobre outras forças que, que, que não teria nenhuma diferença, mas que de alguma forma tenta se sobrepor, né, pensando aqui na nossa sociedade brasileira, sociedade latina, nós somos, de fato, no meu ponto de vista, machistas, né, e esse machismo não tem nada a ver com princípios divinos, mas sim com uma cultura de, de força, né, que vem enraizada muito, que vem enraizada, né, que é pela colonização, pela força. Agora, professor Regimiro, dentro do conceito do projeto Interação Mulher, que esse é o primeiro encontro que acontece na universidade, qual é a dinâmica, o que que vai acontecer, qual é a programação, você podia dar algumas coisas para a gente já? Claro, antes, se você me permite, Fernando, como nós damos aulas em vários cursos, né, eu tive oportunidade de dar aula em que o público predominante era feminino, por exemplo, recursos humanos, nutrição, onde tem uma predominância feminina e a aula que eu eventualmente me inicio são técnicas e eu me recordo que algumas moças ao final da aula me procuravam e falavam assim, mas isso é para homem, né, falando, por exemplo, de logística, produção, de atividade industrial e eu dizia, você realmente acredita nisso? Porque se você acredita nisso, vai ser muito difícil eu mudar isso, você tem que acreditar diferente, não existe atividade para homem, para mulher, obviamente você tem atividades que se adaptam melhor para homem e mulher por conta dessa facilidade e estrutura, né, então é uma experiência que a gente tem em sala de aula que me incomodou muito, né, a ponto de algumas alunas dizer assim, não, isso é para homem, né, e eu não acredito nisso, eu acredito que deve haver, né, sempre essa distinção de acordo com as facilidades que nós temos em executar uma coisa ou outra, e o Interação Mulher vem com essa intenção de desmistificar isso, evidenciando mulheres em que, no segmento em que tem atuado, na ação que tem realizado, tem sido bem sucedida, né, e esse primeiro encontro é um embrião para projetos maiores, para projetos mais intensos, né, para projetos de maior embergatura, e está programado para o dia 11 do 10. Nós vamos, então, estar juntos, né, nós convidamos duas mulheres de destaques, né, de fora da instituição, e a Mariana, que é a facilitadora desse processo todo. A Graziele Leite, que é uma ex-aluna nossa também do curso de administração, que vem fazendo um trabalho muito interessante de empoderamento da mulher, né, mas não só da mulher, mas basicamente fazendo aí um trabalho interessante de coach, e a Bárbara Pistila, né, uma musicista fantástica que tem tocado na noite Sorocabana, com um trabalho interessante, com poesias também direcionadas para essa característica da mulher. Então, esse primeiro encontro é um embrião para projetos que virão para 2017 mais intenso, com uma maior envergadura, né, onde nós vamos ter, então, num formato de, primeiro, uma explanação, depois um debate, um bate-papo, onde os participantes poderão estar contribuindo com perguntas. Quem que pode participar, Mariana, desse primeiro encontro? Todo mundo. Né, esse primeiro encontro, obviamente, a gente colocou, assim, como vagas limitadas, ele ocorre no bloco C, né, no auditório bloco C, então, existe uma capacidade X ali, né, mas todos estão convidados, alunos, professores, alunas e professoras, de maneira geral, e tem por objetivo atingir pessoas que, de fato, têm algum interesse específico nesta área ou nesses temas ou dúvidas em relação a isso ou mesmo que queiram contribuir de alguma forma. Como o professor Agemiro disse, o projeto, a ideia é que, daqui para frente, a gente possa, integrando os outros cursos, ter grupos de estudo com professores e alunos que tenham produção acadêmica em relação a isso, produção científica e técnica em relação a isso, né, workshops e também projetos que, de alguma maneira, futuramente, essa seria a vontade, pudessem, de alguma forma, atingir a comunidade externa que nesse sítio. Porque a gente tem também uma questão muito importante, mulheres, muitas vezes, numa situação de violência, de... De estratos, né, de estratos, e aí, elas podem, elas têm asas e elas, como qualquer pessoa, nós temos, vamos usar uma metáfora assim, somos pássaros que têm asas, né, que podem voar, alguns fazem voos mais altos, outros mais baixos e alguns estão engaiolados e muitos deles nasceram ali, na gaiola, né, e não conhecem outras realidades. E aí, chega alguém e fala, olha, empreendedorismo, faça isso, faça aquilo, leia isso, faça esse curso, mas a pessoa, ela tem todas as informações, mas não se gera esse conhecimento por uma questão de autoestima. Aí, entra até o tema da minha palestra, que é o coaching feminino, no sentido de ajudar através do empoderamento, ajudar a mulher a elevar a autoestima dela, autoconhecimento, para que de fato ela possa se conhecer melhor e aí sim, com essas ferramentas técnicas e o conhecimento, quanto o acadêmico, ela possa colocar em prática de uma maneira mais segura, sem, hora ou outra, estar atrelada a esses sistemas de crenças limitantes, né, que como você bem disse, é uma questão que está muito enraizada, porque é um contexto histórico, social, político. Professor Regimeiro, quem quiser participar do evento, tem como fazer alguma inscrição, um telefone de contato, e-mail de contato, como é que faz? É, nós estamos concentrando essa atividade com a Mariana, né, nós não abrimos um canal de inscrição, como ela já citou, nós temos uma quantidade de vagas limitadas por conta de comportar no auditório, né, são 150 pessoas que cabem ali, eu acredito que parte disso, inclusive, já está comprometido, porque alguns alunos já estão confirmados, assim, eles se inscreveram, se inscrevendo antes, né, da maneira deles. Mas o interessado pode procurar o próprio e-mail da Mariana, que é mariana. Mariana.martins arroba prof.uniso.br, tá, e eu também vou deixar à disposição o meu WhatsApp, que é 15, né, 991083531, e aí fica também à disposição em relação ao projeto, tirar dúvidas, e quem queira participar nos projetos, nos produtos desses projetos, futuros, futuros eventos, palestras e grupos de estudo. Muito bem. Sra. Argemiro, eu queria que também o senhor deixasse o seu e-mail de contato, se alguém quiser conversar um pouco também com o senhor, a respeito desse projeto e outros assuntos que nós discutimos no programa de hoje. Claro, o meu e-mail também fica à disposição, nós estamos concentrando essa atividade na Mariana, obviamente, mas como já citei, nós estamos patrocinando também, é argemiro.sousa, com z, arroba prof.uniso.br. E nós estamos facilmente localizados nas redes sociais, né, também, Argemiro, Rodrigues de Souza, também a Mariana, Domitila, também no Facebook, no Instagram, Mariana.Domi, no LinkedIn, Mariana.Domitila. Nós estamos nas redes sociais, é justamente para criar esse link também e facilitar o contato. Muito bem. Muito obrigado, sucesso nesse primeiro encontro, a gente espera trazê-los aqui para, quem sabe, um grande e mega encontro da universidade como um todo, aí de todas as áreas do conhecimento, abrir esse leque para a gente discutir e fortalecer mais do que nunca o papel e a imagem da mulher enquanto um ser que produz, que realiza, que faz, tanto quanto ou melhor que o homem para a gente quebrar esse paradigma definitivamente. O programa Nunes Comunidade vai para um rápido intervalo e voltamos já. E estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Desde 2009, a Uniso é parceira do projeto de arrecadação nacional de alimentos, que acontece no dia 5 de novembro e mobiliza várias instituições e estabelecimentos de Sorocaba. Nesse bloco, estamos recebendo o coordenador nacional do projeto, Francesco Tremolada, e o coordenador da região de Sorocaba, José Antônio Colombo. Vamos começar contando um pouco da história do projeto, de como nasceu esse projeto. É o nono ano que acontece aqui na cidade. E o que eu gostaria de conversar primeiro com o coordenador nacional, Francesco Tremolada, italiano, que está no Brasil há 22 anos. Francesco, como é que você teve a informação, o contato com o projeto, como é que ele surgiu e como é que você trouxe esse projeto e estimulou o projeto no Brasil? A coleta de alimentos, o dia nacional da coleta de alimentos nasceu como um encontro aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. Nós encontramos um amigo italiano que se chama Marco Lucchini que éramos um grupo de três, quatro pessoas aqui no Brasil e ele nos convidou a fazer a coleta. A Gisela foi na Itália ver como era a coleta lá, como acontecia. Em três ou quatro, justamente em 2006, começamos com um projeto piloto, digamos, começamos com um plano piloto em São Paulo. Doze mercados com a rede de mercados Sondas e com uma ONG, Banco de Alimentos, se chama ONG Banco de Alimentos, começamos a primeira coleta. Então, foi um encontro, um encontro com o Lucchini e um convite dele. E ele nasceu na Itália todo o projeto ou não? Digamos assim, a coleta de alimentos, o Lucchini aprendeu na Espanha, os espanhóis aprenderam com mais alguém diferente, etc. Então, digamos, é uma coisa que nasce, a coleta tem uma grande coisa que acho que é um dos conteúdos interessantes, que ela ajuda a aparecer, vir à tona, aquilo que está dentro naturalmente na pessoa. Então, o desejo de ajudar. Então, coletas já existem, existem quase naturalmente. Nós, acho que foi um projeto que ajudou a canalizar, juntar essa força, essa energia, essa iniciativa que é espontânea e tornar um pouquinho mais organizada, mais sistemática. muito bem. E o doutor José Antônio Colombo, ele que é juiz de direito, está também aqui em Sorocaba, responsável pelo projeto. Doutor Colombo, como é que o senhor teve acesso ao projeto? Como é que o senhor viu o projeto? Onde que o senhor viu? Fala assim, eu vou levar isso para Sorocaba, emplacou e veio buscar a parceria com a Uniso e mais do que nunca estamos juntos. Eu acho que primeiro eu gostaria de acrescentar alguma coisa que o Francesco disse. Na verdade, a gente teria que recuperar o histórico desta coleta de alimento. Surgiu, o primeiro banco de alimentos surgiu no Arizona, no Phoenix, nos Estados Unidos. o João Engel, um americano, foi assistir um documentário sobre a fome na Somália, ficou impressionado com aquela situação e resolveu com mais alguns amigos trabalhar, então, na coleta de alimentos. Bem resumido, quer dizer, esse foi o início de um encontro que ele teve com alguns amigos e resolveu também dedicar a sua vida realmente para esta iniciativa. De uma tal forma que aquilo foi crescendo e ele foi encontrando outras pessoas. E uma das mulheres que ele encontrou nessa arrecadação era mãe de dez filhos cujo marido estava preso. Ela vasculhava o lixo, entre aspas, do supermercado para procurar alguma coisa para cuidar dos filhos. E ela se engajou nesse trabalho dele. E foi a iniciativa dela, depois que eles arrecadaram tantos alimentos que não sabiam onde guardar, ela teve a ideia de se criar um banco para guardar o excedente, para distribuir. Foi esse, é o germe do banco de alimentos, o Food Bank. Isto foi para o Canadá, foi para a França, um canadense de origem francesa levou para a França e foi lá na França, inclusive na Espanha, que o Francesco disse, que os nossos amigos foram ver, a França foi o primeiro dia nacional da coleta de elementos que aconteceu mundialmente. E esses amigos italianos foram lá ver como é que se fazia esta coleta. E depois levaram para a Itália, não é, Francesco? E lá começamos, então depois chegou aqui para o Brasil. Eu tive esse contato aqui no Brasil, a coleta começou em 2006, só na cidade de São Paulo, como disse o Francesco. Em 2007, mais 10 cidades, inclusive algumas capitais, também se engajaram nesta coleta, nessa iniciativa, que é uma coisa muito simples, muito gratificante. Eu, minha mulher e alguns amigos aqui de Sorocaba fomos chamados para ir fazer esta coleta, ficarmos responsáveis de um supermercado na cidade de Campinas, que é aqui próximo de Sorocaba. Foi uma experiência tão belíssima que chegou à tarde, no encerramento da coleta, um olhou para o rosto do outro e falou, temos que levar isso também para Sorocaba. É uma coisa muito simples, que tem um resultado muito grande. Inclusive, tentando procurar algum conceito sobre a coleta, a gente como acadêmico, eu gosto de trabalhar muitos conceitos, eu cheguei à seguinte conclusão, a coleta é um instrumento inteligente e eficiente para arrecadar alimento. E nesse papo nosso aqui, nós vamos demonstrar que isso é uma verdade. E aí, outras atitudes, até o Francisco comentou, outros atos, outros clubes de serviço, igrejas, acabam criando também coisas semelhantes e parecidas. Dá para ter uma referência do qual é o perfil da atividade voluntária de qualquer um que de repente chega lá na porta do mercado e deixa naquela caixa que está lá, doi para a ONG e tal, e o dia nacional da coleta. O que diferencia isso, Colombo? O que muda entre a pessoa fazer uma doação espontânea para uma caixa que ficou ali na porta do mercado e esse grupo vestido de coleta amarelo que vai lá e aborda as pessoas? Para o Francisco depois pode acrescentar alguma coisa, mas para mim o importante é este encontro que a gente faz com as pessoas. Não é simplesmente um gesto de arrecadar alimentos. A gente quer, na verdade, criar uma outra cultura, a cultura do encontro, a cultura da solidariedade. Então, muito mais do que o outro que vai doar, isto é importante para mim. Essa minha disponibilidade de ir ao encontro do outro, mostrar um folderzinho, solicitar um alimento. É um convite à liberdade da outra pessoa para que ela participe e sempre convidando com liberdade. Porque ela pode pegar aquele folderzinho, pode entrar no supermercado e pode também não fazer nada. Mas o que eu acho que é importante também, Fernando, da gente acentuar, Dia Nacional da Coleta de Alimento. O que é que diferencia de outras coletas que você falou? Não é isso que fez essa pergunta? Porque se é um, foi um gesto muito pequeno que começou em São Paulo, só em 12 supermercados e hoje está já em 14 estados do Brasil, mais o Distrito Federal. No Estado de São Paulo nós fizemos essa coleta no ano passado em 14 cidades do Estado de São Paulo. A gente percebe que é uma coisa que corresponde àquela deseja, àquela necessidade que todo mundo quer fazer algum bem, mas não sabe como. então para mim é importante, por isso que eu me dediquei de Corpo e Almo, para isso, porque eu estou colaborando com um canal que possibilite a pessoa fazer esse gesto de solidariedade. Agora, Francisco, isso acontece num dia só, ou seja, dia 5 de novembro, esta data, em todo o Brasil. E aí, este material todo que é coletado, por isso é banco de alimentos, ele é somado, ele é calculado, como é que é a estrutura disso, para onde vai que é a pergunta com certeza que todo mundo faz. Eu queria complementar algumas coisas e depois respondo à sua pergunta. De forma sintética, quais são os objetivos da coleta? Obviamente, arrecadar alimento. Segundo, um objetivo importante é divulgar a ação diária, cotidiana, cotidiana, que bancos e instituições afins realizam, porque a maioria das pessoas não sabe o que é um banco de alimento, mas o banco de alimento funciona 365 dias por ano. E o terceiro, e que acho que o Colombo sublinhou, é o valor educativo da coleta. Isso é importante. Por isso que nós reforçamos o fato que é nacional, porque se torna um gesto, se está tornando um gesto paradigmático. De um dia passa a ser uma atividade que se torna depois cotidiana para todos. É uma mentalidade nova que nós estimulamos durante um dia, mas que queremos implementar para todos os dias. Nisso, nos ajuda muito o que nós chamamos de 10 linhas, que seria todo ano a proposta programática da coleta. A cada ano nós mudamos as 10 linhas. Como acontece a coleta, justamente? a arrecadação local fica no local. É dada a um banco de alimentos local, regional, aqui em Sorocaba, no banco de alimentos de Sorocaba. A maioria dos bancos de alimentos que nós doamos são ligados do Mesa Brasil, do projeto Mesa Brasil do Sesc. Mas nem sempre, nem todos em Sorocaba, não, por exemplo, para que não exista. O alimento, portanto, é recolhido e já no mercado é embalado e conferido. E aí, na hora de colocar esse alimento, tem uma caixa, isso que é específica? É conferido se tem a planilha, É planilhado. Então, nós temos, sabemos que no mercado, na cidade de Sorocaba, no mercado X, foram coletados quatro caixas de açúcar por um total de peso de 80 quilos. O alimento é colocado, depois se fecha, se sela e se entrega ao final do dia o banco de alimentos ou quem faz a logística retira. Já sai embalado de forma adequada? já sai embalado nessa caixa ou embalagens parecidas. Depois, nós, em São Paulo, fazemos uma contabilização total, então, normalmente, até meia-noite, porque tem diferenças de fuso horários em Boa Vista, Belém e Manaus, tem fuso horários diferentes. Por volta de meia-noite, nós conseguimos o resultado total. O ano passado foram 166 toneladas, 167 toneladas. E é divulgado e depois o alimento é distribuído pelos bancos de alimentos. A coleta em si, e o Colombo, e os 6 mil voluntários que participam, nós não sabemos fazer distribuição. então, vamos dar a distribuição para quem sabe fazer, que são 80% dos casos bancos de alimentos e agora estamos trabalhando, começando a trabalhar bem com algumas realidades vicentinas, que tem uma penetração capilar na sociedade brasileira, a gente percebeu que praticamente no Brasil inteiro tem vicentino, uma presença capilar, eles sabem fazer distribuição, coisa que nós não fazemos porque, digamos, não é o nosso someter. E aqui em Sorocaba, Colombo, uma vez que é feita a coleta, é distribuído para quem? Bom, nós encaminhamos até o ano retrasado, nós encaminhávamos todo o produto arrecadado para o Banco de Alimentos, que por sua vez depois convocava as entidades cadastradas e fazia a distribuição. o Banco de Alimentos funciona junto ao CESP em Sorocaba? É, o Banco de Alimentos surgiu, é muito bonita a história do Banco de Alimentos, surgiu aqui em Sorocaba em 2006, 2006, 2006, porque algumas pessoas trabalhando naquela iniciativa do Betinho, Natal Sem Fome, ficaram tocados com aquele gesto e resolveram então constituir um Banco de Alimentos. Então, o Banco de Alimentos funciona desde 2006 no prédio lá do CESP. Tem mais de 120 entidades cadastradas no Banco de Alimentos. como o Tchesco dizia que faço eu com oito toneladas de alimentos, vou dar para os meus amigos? Não. Então, o Banco de Alimentos tem mais critérios objetivos para saber qual instituição tem mais necessidade do tipo de alimentos. E o ano passado foram 60 instituições beneficiadas, 7 mil quilos de alimentos, foram para 60 instituições cadastradas no Banco de Alimentos. E o ano passado nós fizemos em cinco supermercados e o supermercado da Zona Leste que este ano também é a Zona Norte que nós vamos fazer que é o COPE de Itavovu todo o produto arrecadado foi encaminhado para os Vicentinos. Vicentinos também é uma grande realidade que eles já têm famílias cadastradas. Então, e este ano disseram que cada vez estão aumentando as famílias necessitadas de alimento por causa dessa nossa crise. Então, este ano também vamos repetir. Todo o alimento arrecadado lá no COPE de Itavovu será encaminhado para as conferências de Vicentinos da Zona Norte. Aí você, como é que funciona? Primeiro, quem é que quer ser voluntário? Quem é que pode ser voluntário do Banco de Alimentos? Nós estamos aí com um programa que tem uma penetração incalculável uma vez que está pela web também. Então, a pessoa está ouvindo, ela está assistindo e ele quer participar. Como é que é o caminho? E dentro da Universidade Sorocaba como é que funciona? Quer falar a nível nacional alguma coisa? Depois eu falo mais local. Voluntário, é interessante essa questão porque a coleta, digamos assim, financeiramente com um investimento mínimo, todo mundo dando alguma coisa que sabe dar e sabe fazer da própria atividade profissional no próprio tempo livre consegue um resultado muito grande. Tenho em mente, falo isso porque esse é o Mar, o Marcelo Lucato que faz toda a nossa identidade visual, é um voluntário. trabalho também no dia 5, mas ele trabalha já 5 meses antes. Então, é incalculável a quantidade de pessoas que ajudam a coleta nacionalmente e localmente. Mas quem quer ajudar no dia entra no nosso site, faz contato com o responsável da cidade e depois, combinando com ele, vê qual é o mercado onde prestar o seu serviço, o turno de trabalho, na parte da manhã, na parte da tarde, etc. E as atividades são aquelas muito simples, ou eu abordo, ou eu agradeço o recebimento do alimento, ou eu encaixoto o alimento e contabilizo. Tem trabalho para todos. O perfil do voluntário é indefinível. Nós temos pais que vêm com criança de 5 anos e ficam o dia inteiro trabalhando porque é uma criança que é uma festa para ela, coleta uma festa, no final do dia é uma festa, tem escoteiros, tem aposentados, tem tiro de guerra, tem... Cada realidade... Tem universitários, é muito pulverizado, depende da cidade, depende do coordenador da cidade onde vai buscar voluntário, colegiais que vêm com a escola, em algumas escolas se tornou, em algumas cidades se tornou atividade da escola. Então, realmente, é muito diferenciado, tem espaço para todos. E em Sorocaba, então, o Francisco falou de um site, vamos só lembrar qual é o endereço do site para que você já possa procurar, se você tem interesse, e aí a gente vai falar de Sorocaba e como é que a parceria dão nisso? Bom, em Sorocaba nós temos... O site é nacional, né? O site é nacional. Coletadealimentos.com.br Esse é o site nacional. Tem Facebook e tudo mais, Tem isso. O mesmo sempre. Coleta de Alimentos é o site e é o Facebook. É o Facebook. Como dizia o Francesco, eu penso que o voluntário é a alma da coleta, que a gente pode ter uma brilhante ideia, ter organizado isso aí. Quem pensou a forma da coleta com esse procedimento, teve um, sei lá, um site, uma grande ideia, mas ele poderia ficar nisso só. Mas o voluntário é o que dá corpo a essa ideia. Então, para mim, a alma da coleta são os voluntários. Aqui em Sorocaba nós somos muitos felizes nessa procura da coleta. Na primeira coleta que nós fizemos só foi no Extra Santa Rosária, eu procurei a presidente do Banco de Alimentos para fazer uma parceria, para explicar o que era a coleta. Era uma professora Neite da Escola Técnica Rubens de Faria. Ela dava aula lá na escola e era a presidente do banco. Então, na primeira coleta praticamente foram só alunos do Rubens de Faria. Fizemos a coleta só em um supermercado. Impressionante que nesse dia a TVT esteve lá no Jornal da Meio Dia para falar o que estava acontecendo na coleta e tinha um grupo de escoteiros em frente do Oeste Santa Rosária na Pedra da Vilares que estavam fazendo lá atividades. Eles viram na televisão o que estava acontecendo, foram até o supermercado depois do almoço e ficaram a tarde toda lá. Então, desde 2008... Nasceu ali também o apoio deles... Desde 2008 os escoteiros estão conosco. Esse grupo Ipanema dos escoteiros estão conosco. O ano passado nós já engajamos mais quatro grupos de escoteiros. Inclusive o Vulturat, que é de Votorantim, tem entrado conosco. É uma coisa inicial que o Francisco disse. É um encontro. Você vai encontrando as pessoas e você vai envolvendo outras pessoas. Mas aqui, para mim, eu estive aqui em 2008 quando nós começamos a coleta. Em 2009 eu estive aqui conversando com o reitor que era o professor Aldo na época e ele indicou dois cursos de gastronomia e nutrição para participarem da coleta. Então, desde 2009 a Uniso também é nossa grande parceira. O ano passado nós conseguimos 502 voluntários na cidade de Sorocaba. Eu tenho ido na Uniso, a FAD, que é a Faculdade de Direito, tem alguns amigos lá. A Unip está conosco também há três anos. eu tenho ido nas paróquias, tenho onde me convido, eu estou indo. Eu acho que isso é para a cidade toda. É um gesto que você tem que fazer com que as pessoas abracem, porque não estou pedindo dinheiro da pessoa, estou pedindo uma coisa muito mais importante, é o tempo livre. E aqui em Sorocaba a gente divide, então, a coleta começa às 9 horas da manhã e vai até às 19 horas. Em alguns lugares do Brasil vai até às 20 horas, por causa do fuso horário, mas aqui nós dividimos em três períodos, das 9 a meio de 30, da meio de 30 às 16 horas, das 16 horas até às 19 horas. Aí você pode selecionar o turno que você é mais adequado, o tempo livre que você tem mais autonomia. Se de repente é uma pessoa mais tímida e ela acha que ela vai ter dificuldade para abordar, como o Francisco falou, ela vai ter outras ações da coleta significativas e importantes, é isso? Este é um foderzinho que a própria Uniso nos forneceu, produziu este ano para nós. Nós temos os locais onde acontecerá a coleta, a data e o horário. Eu tenho ido nas classes dos cursos de gastronomia, nutrição, engenharia, direito, jornalismo, arquitetura, não devo esquecer nenhum deles aqui, porque senão depois vamos puxar a orelha. Então, eu apresento a coleta para os alunos e convido. Eles têm a liberdade de escolher em qual supermercado gostaria de ir, qual horário que gostaria de ir e qual função que gostaria de fazer. Mas lógico, é feita uma planilha para não chegar, de repente, todo mundo em uma área só. O primeiro grupo de voluntários, como disse o Tesco, vai receber um coletinho igual este nosso para mostrar que está acontecendo uma coisa bonita no supermercado. As pessoas não esperam isso. Geralmente, você vai fazer uma compra e alguém te dá um papelzinho e fala compra isso aqui para ajudar. Mas lá, então, todo mundo vai estar com esse coletinho amarelo, com esse símbolo que é a formiga. O primeiro grupo de voluntários vai receber também uma sacolinha com a formiga e esse folderzinho. Nesse folderzinho tem uma relação de alimentos não perecíveis. O voluntário simplesmente vai convidar a pessoa que está fazendo compra a adquirir um desses alimentos para doar, explicando o que é a coleta, que Solocaba também participa e vai convidar a pessoa a comprar. O outro grupo de voluntários, como o Tesco disse, vai estar diante dos caixas. Assim que a pessoa fecha a sua compra, então a importância da sacolinha para nós é uma óxido de degradável, eu percebo que essa pessoa vai doar. Então, o voluntário vai ao encontro da pessoa e entrega um outro folderzinho. Obrigado, obrigado por ter nos ajudado. Esse pequeno gesto vai ajudar um grande número de pessoas. E o terceiro grupo de voluntários trabalha num setor que nós chamamos de embalagem de pesagem. O voluntário vai tirar aquele alimento que está dentro da sacolinha e vai colocar na sua respectiva caixa. Não se faz cesta básica, cada caixa com o respectivo alimento. Então, o voluntário tem a liberdade de escolher em qual supermercado eu gostaria de ir, qual horário que ele dispõe para doar o seu tempo e qual função que ele gostaria de fazer. Vamos marcar mais uma vez quem quiser participar. Qual é o procedimento? Procura você aqui quem está em Sorocaba ou região que está nos acompanhando. Qual é a forma mais fácil e mais rápida de se candidatar como voluntário e participar? Nós temos o site coletadealimentosorocaba.com arroba gmail.com ou telefone. Depois vai aparecer no programa vocês vão colocar lá 3-2-2-1-7-0-8-3 É a forma mais fácil então? É a forma mais fácil. Facebook também coletadealimentos também que é a forma também o contato. Se chegar em nível nacional pelo site ou pelo Facebook nós passamos para o Colombo. Tá, e aí deixa eu só lembrar então que em Sorocaba você que está nos acompanhando nós temos então três supermercados Cinco supermercados. Cinco supermercados. Você tem o nome dos supermercados? Sim. Nós vamos fazer este ano nos dois Carrefour Carrefour Sônia Maria e Guatemi Carrefour Sônia Maria nós vamos fazer nos dois copos o copo da Árvore Grande o copo da Vovô e também no Walmart como já fizemos no ano passado. Aqui nós temos o... Pode-se escrever pelo e-mail que é muito mais rápido eu posso inclusive através do e-mail depois mandar o termo de voluntário todo voluntário para trabalhar tem que assinar um terminho de voluntários que é um trabalho gratuito sem esse termo de voluntário de adesão ao trabalho a coleta não se trabalha na segunda-feira o voluntário vai lá na justiça do trabalho eu estive trabalhando ontem o dia todo no supermercado tal vai ser uma questão muito séria para a instituição que fornece o voluntário para quem está organizando para todos esse é claro que existe também o termo para menor de idade esse aqui inclusive tem aqui o responsável quando o voluntário for menor no caso do grupo de escoteiros o coordenador vai então esse termo também serve para a pessoa marcar aqui em qual local que gostaria de ir aqui nós temos os dois Carrefour os dois Copa e o Walmart o período e também o local onde ele gostaria de trabalhar então o nosso e-mail é sorocaba.coletadealimentos arroba gmail.com ou jacolombo arroba uol.com.br ou o telefone 3 2 2 1 7 0 8 3 agora vamos só lembrar para você que além dessas áreas você obviamente vai receber esse folder com a relação dos alimentos mas eu vou adiantar já o que que você pode comprar e aí na hora que você recebeu a sua sacola na hora você já está embalando o seu produto você já separa pode ser então a lista dos alimentos achocolatado açúcar leite em pó arroz feijão óleo farinhas como milho trigo mandioca enlatados do tipo milho ervilha seleta sardinha molho de tomate e macarrão esses são os alimentos então que você pode colaborar para essa data do dia nacional de coletas 5 de novembro francisco gostaria de agradecer a sua participação desejar todo o sucesso do mundo para que isso se torne aí um programa que já representa mas que tenha cada vez mais adesão e tenha outras cidades outros supermercados que a gente faça esse evento seja significativo para as famílias que precisem desses alimentos colombo da mesma forma a gente quer agradecer e continuar com essa parceria apresentando e mostrando o programa para a Sorocaba e região eu agradeço a oportunidade para cada vez mais divulgar isso eu só queria terminar com as palavras do Papa que ele encontrou o nosso movimento o ano passado fez 25 anos na Itália o Banco Alimentar que é a iniciativa da coleta de alimentos surgiu do Banco Alimentar e nesse encontro ele disse o seguinte continue com confiança essa obra pondo em prática a cultura do encontro e da partilha claro a vossa contribuição pode parecer uma gota no oceano da necessidade mas em realidade ela é preciosa junto com vocês outros vão se mexer isso engrossa o rio que alimenta a esperança de milhões de pessoas muito obrigado muito obrigado então Papa Francisco também apoiando o Banco de Elementos o programa Uniso Comunidade fica por aqui se você tiver alguma sugestão entre em contato pelo nosso Facebook é só acessar lá Uniso Comunidade você também pode rever esse e outros programas que já foram ao ar no nosso canal no Youtube é só acessar Uniso Comunidade ou ainda no site da Uniso uniso.br convido você também para ouvir a nossa rádio web é radioniso.com lá você tem música de qualidade e vários programas educativos culturais agradecemos a audiência e até o próximo programa até lá e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto